Preparem-se, a partir de agora Filhos do Mato, Off-Road Filhos do Mato Hoje a coisa fica séria, vai ser tchucu-tchucu Filhos do Mato, Off-Road A roça tá dominando, até no TikTok Coloca o chapeuzinho, nosso estilo tá forte Filhos do Mato, Off-Road Faz o coração Ela joga de Joga de Joga de Joga de Faz o coração Faz o coração Faz o coração Joga de Filhos do Mato, Off-Road Filhos do Mato, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Filhos do Mato, Off-Road Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro A gente é o Rodrigo Campos, caralho, só lançar braba Na pele Filhos do Mato, Off-Road Filhos do Mato, Off-Road DJ Rodrigo Campos Festo Filhos do Mato, Off-Road Filhos do Mato, Off-Road A porta pendurada tá de novo no jogo O chapéu amassado eu fornei de novo Eu botei um fim no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser só mensagem que eu estou indo É som dourando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro povo É som dourando Turbina pitando A moça é pro povo Que eu tô de volta pro rodo Mulher derramando E eu passando rodo Filhos do Mato, Off-Road Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Eu botei um fim no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser só mensagem que eu estou indo É som dourando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rodo É som dourando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rodo É som dourando Turbina pitando E elas dançam em cima da carroceira E o pau Dourando Eu tô de volta pro rodo É som dourando Turbina pitando Na mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rodo Mulher derramando E eu passando rodo Luan Pereira É o LP, o PPA Botando Barreira O som dourando Turbina pitando Eu vou ser vergonha Seu antes da gente namorar Cê tem certeza que quer terminar Cê tem certeza que quer terminar Cê sabe de onde eu vim Pra onde vou voltar Cê tem certeza que quer terminar Cê tem certeza que quer terminar É que com você eu quieto Se você não presto Vai ser barra pesada Ver o seu nego na barra e no chave Filhos do mar Off-Road Se der liberdade Eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem Quem sofre é você Se der liberdade Eu rodo toda essa cidade Beijo boca Tiro roupa H.I. pra ver Se der liberdade Eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem Quem sofre é você Se der liberdade Eu rodo toda essa cidade Beijo boca Tiro roupa H.I. pra ver Você me conheceu antes da gente namorar Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? DJ Rodrigo Campos Você sabe de onde eu vim, pra onde eu vou voltar? Você tem certeza que quer terminar? Você tem certeza que quer terminar? É que com você eu quieto Sem você não presto Vai ser barro pesado a ver o seu nego na paz e no chave Filhos do Mato Off-Road Se der liberdade, eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, fala aí, Jorge Se der liberdade, eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, H.I. pra ver Se der liberdade, eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade, eu rodo toda essa cidade Beijo bug, tiro roupa, H.I. pra ver Lá, G.I. 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 pra ver Filhos do mar, off-road Que estrago é esse que seu beijo fez É em mim, nem bom pra eu me distrair Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Não deu tempo Você nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim e nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Filhos do mar, off-road Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Que estrago é esse que seu beijo fez É em mim, nem bom pra eu me distrair Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Não deu tempo Você nem perguntou o meu nome não Você nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim e nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Imagina a gente varando essa madrugada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Chama! Filhos do Mato, off-road Hoje eu tô bom pra beber Hoje eu vou virar A noite na paga, a garrafa ou lata Vou destramelar Não importa o dia, a hora e o lugar Se não tiver som, nós comece a cantar Não tem tempo ruim, a tristeza, nós chuta pra lá Chama, churrasco, viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada Aí que nós derrama Chama, churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada Aí que nós derrama Chama Chama ou não chama aí? Filhos do Mato, off-road Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Hoje eu tô bom pra beber Hoje eu vou virar A noite na paga, a garrafa ou lata Vou destramelar Não importa o dia, a hora e o lugar Se não tiver som, nós comece a cantar Não tem tempo ruim, a tristeza, nós manda pra lá Churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada Aí que nós derrama Chama, churrasco e viola no meio ou no fim de semana Logadeiro E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Churrasco, viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada aí que nós erramos Churrasco e viola no meio ou no fim de semana Chama, e se tiver brama gelada aí que Chama Chama Deu saudade do seu negro, foi? Ela me mandou mensagem, perguntou se tá onde Não me achou pela cidade, será que tá com saudade Dos filhos do mar, off-road É só seguir o som alto Pra frente beber meu bolzinho E no meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada E suas amiguinhas dando em cima de mim No meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada E suas amiguinhas dando em cima de mim É, Bruno de Barreto, assiste o saudade do nego dela A tez que vinha até, né? Senhora do ofereiro, mas é pobreza É só seguir o som alto Na frente vai ver meu bolzinho Ou liga pra suas amiguinhas Filhos do mar, off-road Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul No meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada E suas amiguinhas dando em cima de mim E no meio do rolo, bebendo cachaça Cê tá preparada pra ver o seu ex assim No meio do rolo, com a mulherada E suas amiguinhas dando em cima de mim Pede Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Mas vem, pode vir Mas vem preparada Se não quiser rolo É melhor ficar em casa Ou se quer vir Pode vir Mas vem preparada Se não quiser rolo É melhor ficar em casa Meu soldado, seu nego, foi Eu, Bruno e Barreto, meus irmãos Segura, Luan Pereira Olha só É melhor ficar em casa mesmo Porque nós, quando sai, é problema, hein? É problema, é problema Filhos do Mato Off-Road Cê sabe quem me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber Vou te contar como cê fez Essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse, vamos, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Filhos do Mato Off-Road Serra Gaúcha Rio Grande do Sul Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse DJ Rodrigo Carlos Vamos, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse, vamos, toma uma Ah, ah, ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Bora, toma uma Bora, toma uma Filhos do Mato Off-Road Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora, bebê, eu tô sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa Faz barulho Filhos do Mato Off-Road Serra Gaúcha Rio Grande do Sul Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora, bebê, eu tô sem dignidade Me bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, vem, vem Rodrigo Campos Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Derrama a cerveja Filhos do mapa Off-road Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo Por que? A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Filhos do mapa Off-road Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alvo O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos DJ Rodrigo Campos Festou A maior saudade De todos os tempos Pra que, pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto Esperando pra esfregada Que que ela até não passa A noite acordada A noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Machuca, machuca Ai, bebê Bye Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada Filhos do Mato, Off-Road, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vaga, o mundo não vale nada Te lhe dane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala, não só não nada Não é A.V.A, hoje a gente larga Vem pra largar, não passa a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar, não passa a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração DJ Rodrigo Santos É me te dar, né? É o Lachinha Sensação É o Paulo Pires Só não pode ir com você Sou o mundo e paredão Mário Pernet, Márcio Sensação Me ligou de madrugada Fale-se que tá com saudade A essa hora covardia, satanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vem! Bota swing, bota pinzeiro Chama na pressão dos paredores Alô, Mário Fernandes E Cê, Márcio Filhos do Marcos Off-Road Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar Sou um Maritana Cê é macio papai Chama no piseio Bota swing, bota piseio Ranja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu? Marquinhos Lima Essa é pressão Pemora e água para a cega Quando no empatia Ela é o seu Filhos do Mato Up Road Hoje é dia de baganceira De chamar a galera e cair na bebedeira De balançar na rabadinha e de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é dia de fazer o dia, dia de virar o litro De beijar, fazer amor, bota o DJ pra cortar E eu tô meu DJ Pega a água para a cega 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 Filhos do Mato Off-Road Serra Gaúcha Rio Grande do Sul Hoje é dia de bagaceira, me chamar a galera e cair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de comer água, me balançar na raba, dia de fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a cutaria, hoje é revo e pincel, dia de fazer o dia Bota o DJ pra tocar, meu DJ, meu DJ DJ, meu DJ Que curioso, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Filhos do Mar, off-road E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Filhos do Mato, Off-Road, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando É o Roger, é o eu, que eu safadão Filhos do Mato, Off-Road A bebê já tá fazendo O aipinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Tuputuco nela Vem jogando a aba, vou fazer tremeiras Oh, 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 oh Sapano e Rogerinho! Filhos do Mato, Off-Road, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul As bebês já tá fazendo Com a empinada a louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a aba, vou fazer tremeiras As pernas Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a aba, vou fazer tremeiras As pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremeiras Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a aba, vou fazer tremeiras Tchucu-tchucu nela Oh, a começar Rodrigo Cabral É o Rogerinho Eu considero E os sapadão Ha, ha E ae, Chê Rodrigo Cabral É o Rogerinho E o Safadão Fed LOOK R에서 Antes quem usava chapéu e andava a cavalo Era do mato, era do mato E quando ia pra cidade era o comentário Esse é sistemático Mas nós também é simpático Por isso hoje nós é preferência Com nosso estilo básico Tamo influenciando até as irmãs E filhos do mato, off-road Galopa no cavalinho, vai lá sangu os nelores A roça tá dominando até no TikTok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no TikTok Galopa no cavalinho, vai lá sangu os nelores A roça tá dominando até no TikTok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no TikTok Vai galopa, vai galopa Vai galopa tibutina e de chapéu Essa é a dança da roça Vai galopa, vai galopa Tibutina e de chapéu Essa é a dança da roça Galopa, galopa É disso que elas gostam Galopa, galopa É disso que elas gostam É máquina de hit Mas nós também é simpático Por isso hoje nós é preferência Com nosso estilo básico Tamo influenciando até as irmãs Galopa no cavalinho, vai lá sangu os nelores A roça tá dominando até no TikTok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no TikTok Galopa no cavalinho, vai lá sangu os nelores A roça tá dominando até no TikTok Coloca o chapéuzinho, nosso estilo tá forte A roça tá dominando até no Tik Tok Vai galopa, vai galopa de botina e de chapéu Essa é a dança da roça Vai galopa, vai galopa de botina e de chapéu Essa é a dança da roça Galopa, galopa, é disso que elas gostam Galopa, galopa, é disso que elas gostam Cristo Beat É uma cidade rir É Cristo Beat A dança Muito obrigado! Pereira, novecentos, GBR Tô nem vendo, como é que vai? Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguentas Filhos do mapa, off-road Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguentas Sei que tu aguentas Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil, tá? Minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida A luz que ela ama Que nós é vida Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida A luz que ela ama Que nós é vida Fecha a porta Filhos do mapa, off-road Fica a porta, apaga a luz, se concentra e senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil, tá? Minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida A luz que ela ama Que nós é vida Eu vou com carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós É vida A luz que ela ama Que nós é vida A luz que ela ama Suat, bandido, pega! Filhos do Mato, Off-Road, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que se quer de mim Só nós dois uma taça Tens a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança, malandra, pôr tranca, não dá dança Moça, não se acanha Deita na minha cama e vai descendo Gostosinho tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, eu bota no QG Mas tem que saber Posta foto não vai, 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 vai Mas gostosinho tu cai, 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 vai Balança, malandra, pôr tranca, não dá dança Balança, pôr tranca, não dá dança Filhos do Mato, Off-Road Tu cai, 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 Mandando um lance gostoso em lugar Mas postar foto não, não vai Se quiser me ver, é um batarão que gera Mas tem que saber Postar foto não vai Postar foto não vai Suatê, bandido, pega, 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 pega Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão Filhos do mar, off-road Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto, quem tá enlouquecendo Joga pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Filhos do mar, off-road Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto, quem tá enlouquecendo Joga pro alto, quem tá enlouquecendo Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ MiP no TULIP Me dá Respira funda o Garota Ele tá contigo Mas ta pensando em outra Ele tá contigo Mas ta pensando em outra Respira fundo garota Respira bom do garota, ele tá contigo mas tá pensando em outra Ele tá contigo mas tá pensando em outra Senta dona, senta dona, senta dona Não fala que é sem sentimento, mas quando você tá apaixonado Senta dona, senta dona, senta dona Filhos do Mato, Off-Road Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu empinou, ele bem, ficou de bater e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Me empinou, ele bem, ficou de bater e ele bem Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo mas tá pensando em outra Ele tá contigo mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo mas tá pensando em outra Ele tá contigo mas tá pensando em outra Senta dona, senta dona, senta dona Não fala que é sem sentimento, mas quando você tá apaixonado Somos na diversão da noite O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Eu meia-morte e eu sumi, o couro tá com medo Meia-morte e eu sumi, o couro tá com medo Nós passa de F8, sentaço, no pescoço o cordão Na queira de mil, elas falam isso Calma, respira, relaxa novinha Filhos do Marco, off the road Eu meia-morte e eu tô considerando Eu tô fudendo, 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 fudendo E você é isso Falece pra ela Calma, respira, relaxa novinha Nós passa de F8, sentaço, no pescoço o cordão Vai quebrar de mim Vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar Vamos falar, vamos falar, vamos falar Pagado o pão, a dinhova pra suíte Vou pra Catóvid, pra te levar pra suíte Tô por dia, dois, equipe já encorreta o caminhão Pra lá, trave, só divisa, não tem problema não Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Vou pegar papado pra largar esse cusão Vou encher de lente, vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse cusão O J. Rodrigo Campos Calma, respira, relaxa, nova O do D.D. é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no D.D. eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra D.R. Filhos do Marco Off-Road Vai com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Ela fala que é casa comigo, e eu sempre digo não Não me chama de marido, essa porra que é protezão Pode me chamar de lindo, ou talvez de malvadão Se tu me tromba doidão, te levo com o porradeiro Mas na rua eu nem conheço e eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo um romance de bailão O que eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção O do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DR é Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus, DJ! Filhos do Marco Off-Road Vai com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Ela fala que é a casa comigo E eu sempre digo não Não me chama de marido Essa porra que é protezão Pode me chamar de lindo Ou talvez de malvadão Se não te tumba doidão Te levo com o porradeiro Mas na rua eu nem conheço E eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão DJ Rodrigo Campos Filhos do Marco Off-Road Serra Gaúcha Rio Grande do Sul Ela me falou que carrei-me pepina Que balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei-me pepina Que balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem dezessete Tá cheio de dinaminha Já não cumpriu Onde que acontecia a festa Ela me chamou de canto Leve mesmo o camarote Vê se pode Vê se pode Eu vim contar no camarote Só tem como podia Vê se pode Vê se pode Eu vim contar no camarote Só tem como podia Eu vim contar no camarote Você pula Eu vim contar no camarote E aí e aí o DJ Rodrigo Campos Me falou que carrei de bebida Que a palavra fica na brisa, na brisa Eu falei de bebida, eu toco da balinha Que hoje tem 17, tá cheio de rapinha Tanto com o rio, a dita acontecia O pé está na brisa, eu tô de canto Ele não tem barato, vê se pode, vê se pode Filhos do Mato, Off-Road Vê se pode, vê se pode Eu me gostar do barato, ela querer tomar o lado Não era bala, ela ia caer, ela louca, passa a morte Não era bala, ela ia caer, ela louca, passa a morte Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querer tomar o lado Vê se pode, vê se pode Vai! Joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai Filhos do mato, off-road Joga de ladinho, faz o coraçãozinho Faz o depoço, faz o depoço Aí! Vai, faz o depoço, faz o depoço Pega o depoço, faz o depoço Ela joga div, joga div, joga div, pai joga div, joga div, vai faz o coração Ela joga de ladinho Mas esse é o outro do campo os caralho só lança brabo Vai, faza coraçãozinho Aí, vai, joga de ladinho Vai, faza coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faza coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho Vai, pega assim Vai, faza coraçãozinho Joga de ladinho Faza coraçãozinho Faza o deporte Aí, faza o deporte Faza o deporte Fala de ladinho 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 Filhos do mar Off-road Ela joga de ladinho Joga de ladinho Vai, joga de ladinho Joga de ladinho Vai, faza coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Joga de ladinho Mas esse é o outro do campo os caralho só lança brabo Vai, faza coraçãozinho Aí, vai, joga de ladinho Vai, faza coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faza coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, pega assim Vai, faza coraçãozinho Tchau, tchau Que menina vai ensaiando naquele off, que menina vai ensaiando naquele off Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Que quiser tô te esperando aqui de peito aperto Filhos do Marco, Off-Road Moleque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu, 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 pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de milho pra tomar um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tava só se focaria Só pra tu lembrar de milho pra tomar um gostosinho Eu tô pra tocar faz barulho, se eu te botar faz barulho, mulher Se eu me empurrar faz barulho, se eu pra tocar faz barulho Tá inspirando a porra da xerefa, chegando gostoso, ninguém fala no chão Tá inspirando a porra da xerefa, chegando gostoso, ninguém fala no chão Sou DJ Rodrigo Campos, que balança os paredões Sou DJ Rodrigo Campos, que arrasta multidões Foi Deus sabendo que eu queria que nós desse certo Mas a Andorinha só cê sabe que não faz verão Filhos do Mato, Off-Road, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Creca e Lança Na boca da peça Deixar ela molhada, louca pra ascender Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu, pra tu, pra tu, pra tu Fando um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu, pra tu Fando um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pra tu, pra tu, pra tu Pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu Seu te botar faz barulho, mulher Seu me empurrar faz barulho Pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu Pra empurrar na porra da xerefa Chegando gostosinho E aí, Rodrigo Campos, qual o hit dessa vez? Havaianos Eu sou do Guilherme, te gosto assim Eu sou do Guilherme, te gosto assim Filhos do Mato, Off-Road Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Põe, beat diferenciando, que fazer seu corpo se mexer sozinho Põe, pediram dança, uma prova pra escrever relíquia em branca com os novin Tu manda na malha, molha, cena por envolver, ser muito estilosinho Acompanho os dois da peça, nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Apoiando, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Apoiando, tô lançando, é solta a bola pra minha nozinha Beat diferenciando que fazer seu corpo se mexer sozinho Pediram dançar uma prova pra escrever um relíquio em branca com os novinho Tu manda na malha, molha, cena por envolver, ser muito chulosinho Acompanho os dias da Tess, nesse hitzinho Olha a coreografia Se se enrola, bate, joga de ladinho Se se enrola, bate, joga de ladinho Apanhando, tá lançando essa bala pra manozinho Apanhando, tá lançando essa bala pra manozinho Se se enrola, bate, joga de ladinho Se se enrola, bate, joga de ladinho Apanhando, tá lançando essa bala pra manozinho Apanhando, tá lançando essa bala pra manozinho Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Apanhando é brabo, né? Esse é o Rodrigo Campos que balança os caridões Eu tô curtindo Sobe as meninas Desce cerveja Tô cheio de pulseirinha Pode fazer vídeo, tira céu Se a imagem não for minha Pepe, pepe com nós Dança com nós Filhos do Mato Off-Road Bebe com nós Dança com nós Só não marca nós Só não marca nós Junto com nós De tudo pode Só não pode matar Se não há mulher descober Bebe com nós Dança com nós Só não marca nós Só não marca nós Junto com nós De tudo pode Só não pode matar Se não há mulher descober Vacuum Esse é o Rodrigo Campos que balança os caridões Sobe as meninas Desce cerveja Tô cheio de pulseirinha Pode fazer vídeo, tira céu Se a imagem não for minha Pepe, pepe com nós Filhos do Mato Off-Road Serra Gaúcha Serra Gaúcha Rio Grande do Sul Bebe com nós Dança com nós Só não marca nós Só não marca nós Junto com nós De tudo pode Só não pode matar Se não há mulher descober Bebe com nós Dança com nós Só não marca nós Só não marca nós Junto com nós De tudo pode Só não pode matar Se não há mulher descober Vacuum Esse é o Rodrigo Campos que balança os caridões A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Filhos do Mato Off-Road Uma beca invocada Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouçando uma oração Sinto um pedaço do céu Alô galera de flaenta Alô galera de calcói Alô galera de frio Alô galera de frio Alô galera de frio Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão DJ Rodrigo Campos Sinto clima, dia de roteiro, todo mundo se arrumou Alegria de um país inteiro, festa de interior Uma beca invocada, um trinjete no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão Filhos do Mato, Off-Road Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão Filhos do Mato, Off-Road Filhos do Mato, Off-Road Filhos do Mato, Off-Road Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Alô, galera de peão Quem gosta de roteiro, bate forte com a mão Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão, que é mídia Parece o cardano, condição Eu não tô sozinho, não Eu tô com o Mano Zigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai tacar Filhos do Mato, Off-Road Tatu me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me provoca Que eu te salve forte Joga-me pra volta, pensa forte Joga-me pra volta, pensa forte Esse é o Rodrigo Campos que balança os faridões Acabou o gol desse balão, eu vou dancer pro bailão Apeitando o mengão, que é o vídeo Parece o cadã no condição, não tô sozinho não Tô com uma musicão da Brasília Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da barba, foi nós que não sou Chama as amigas, vem aqui vai dar caô, dá caô Joga-me pra volta, que eu te salvo forte Filhos do Mato, Off-Road Joga-me pra volta, que eu te salvo forte Esse é o Rodrigo Campos que balança os faridões Joga-me pra volta, que eu te salvo forte Quem imagina que isso é vídeo sem prédio Joga-me pra volta, que eu te salvo forte Quem imagina que isso é vídeo sem prédio Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É dar golpe e batido, logo eu experiente Em menos de três semanas, ela se iludiu com a gente Ah não, 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 eu não tô acreditando Que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo Peraí, peraí Filhos do Mato, Off-Road Chego de mãozinho mudando todo esse beat Toda bonequinha Hello Kitty Mas não fica preocupada, se chamei de namorada Que contando com você, acho que eu tenho mais uns fins Onde eu quico, onde eu sento, eles me perdem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Onde eu quico, onde eu sento, eles me perdem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Sentadona, sentadona, sentadona Não tem bar, tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Não tem bar, tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Filhos do mapa, off-road Filhos do mapa, off-road